Osanaê, Osanaá, Osanaê, Osanaá, Osanaê, Osanaê, Osanaá Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz Santo é seu nome, é o Senhor, Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador Osanaê, Osanaê, Osanaá, Osanaê, Osanaê, Osanaá Osanaê, 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 Osanaá Ele é o Cristo eternificado, é o Senhor, Deus do Universo, glória a Deus do Universo Nosso Rei e Salvador, Osanaê, 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 Osanaê E a alegria é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é o amparo de sofrer Santo é seu nome, é o Senhor, Deus do Universo, glória a Deus da cidade, nosso Rei e Salvador Ele é o santo, ele é o filho de Maria Ele é o Deus de Israel, ele é o filho de Davi Santo é seu nome, é o Senhor da Júlia Ele é o santo, ele é o filho de Maria Ele é o filho de Matelano Ele é o filho de Matelano Ele é o filho de Matelano